E aí pessoal, bem-vindos ao novo vídeo, e tamo de volta aqui, quarto episódio de Dead Lie, é, como eu tava falando, como eu tava falando não, nem tinha começado a falar ainda, é, eu tô com um, tô com um problema não, eu tive um problema que, como é que eu subo aí? Caralho, é, tá, eu me desconcentrei aí, é, não, é assim ó, eu passei, eu demorei tanto a postar esse episódio aqui, porque, eu passei essa semana toda assim, internet, então não tinha como, tá postando ele, e também eu tava com, daí eu fiquei com preguiça de gravar, sabendo que eu não ia poder postar, então eu tô gravando só agora, depois que eu já estou com a conexão, agora tá bem melhor, porque, na verdade, teve que trocar o provedor e tal, porque, Enquanto é pra trazer um isso, mas sim, eu acho que, na verdade, vi a linha da primeira gerativa e tal, sim ó, infelizmente eu acho que é o mesmo número que ela tava com a foto, mau domaí, não dá pra neckar? O que é isso? É melhor de autenticar e eu reconfigurei ele e não funcionou, tá? Aí eu ligava pra operadora e falava que o modem tava com problema e tal, e eles diziam, ah não, então eu vou ter que trocar o modem e tal. Só que era 5 dias pra eu trocar meu modem. Até que eu resolvi, peguei outro modem, achei um modem que eu tinha aqui, que era novo, nunca tinha sido usado, eu sei que funciona, entende? E também não autenticava a conexão, ou seja, não era problema aqui na minha casa, não era problema do modem, era problema na linha deles. E a questão do atendimento foi tão ruim, como é que eu agacho mesmo? O atendimento foi tão ruim, no caso que eu digo atendimento ruim foi a... Cara, tá difícil de ouvir. Corre! Que bom! Bom, o atendimento foi tão ruim, hein? Vamos, vamos, vamos! Ah, morri! Ah! Porra! Não sei se eu pre representsão no jogo ou se eu continuo falando. Não vou continuar falando. O atendimento foi péssimo, que eles... Tipo assim, é... Eu falei com 3... cheguei a falar com 3... técnicos... pelo telefone, né? Ali naquele... 10314 deles, só que... A impressão que eu tinha é que eu sabia mais que os técnicos. Ah, meu! Ele demora muito! Não dá! E eu tô sem bala agora, eu acho. A impressão que eu tinha é que eu sabia mais que os técnicos. Ah, não tem como, cara! Acabou a minha bala, cara! Não tem como isso! Tô morrendo aqui pra sempre! Ele manda eu correr, mas presta atenção no que acontece. O reload dele, ele me libera pra eu me mexer um pouco depois! Ah, deu! Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! Não, 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 não! Vem, vem, vem pra eu pular por cima de vocês. Ah não, não preciso... Foi! Haha! Parece que um pouco tempo... O fim da linha. Ninguém sabe quando o fim vai vir. Até que seja muito tarde. O que? Eu continuo tendo esse sonho. Eu estou correndo pela cidade. Eu não sei se estou correndo de algo. Ou se estou correndo de algo. Ah, é um sonho. Para quem não entendeu, ele falou que ele tem um sonho. Que ele não sabe se ele está correndo pela cidade. Mas ele não sabe se ele está fugindo de alguma coisa. Ou se ele está correndo de encontro de alguém. Provavelmente ele deve ter desmaiado na queda. Então eu vejo. Minha casa. Eu tenho que entrar na casa. Eles estão lá, esperando por mim. E é assim que eu venho. E é assim que eu venho. Agora eu conheço o momento para um homem puro estar aqui em casa. Eu pensei que eram zumbis. Agora parece que temos um amigo. Agora parece que temos um amigo. Eu estou acertado por espalhos. E o ratão deixou todas as minhas armas. E o ratão deixou todas as minhas armas. Não acredito em seus olhos. Mesmo que você não conhece onde eu estou. Fala-me quando você precisa. Não acredito em seus olhos. Mesmo que você não conhece onde eu estou. Fala-me quando você precisa. Vem! Vem! Muitas minhas direções até o final. Você tem que ganhar o direito de acabar. E bebe cuidado com as minhas criaturas. Eles vão te matar se não estiver tão inteligente, Sr. Wayne. Aqui! Tô lação isso ai cara, não dava de ver que tinha um buraco ali. Ó, aqui ó, lá não dá de ver que tinha um buraco cara. Ah, errei o pulo ainda cara. Já matei o Randy setenta vezes só nesse vídeo. Eu não tenho noção de quantas vezes eu morrer fazendo esses quatro vídeos recém. Pula Randy! Ah, tem que ser rápido. Ah, tem que ser rápido! Ah, tem que ser rápido! Caralho! Vamos, 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 vamos! Ali tem uma armadilha, Géo! Hahaha... Como do diabo você sabe meu nome? O rat sabe tudo. O rat sabe tudo. O rat sabe tudo de lá embaixo. Eu vou enravar os misterios desta terra. Vem! Porra! O cara vive no esgoto. Como é que eu puxo mesmo as caixas? Faz tanto tempo que eu não jogo isso aqui. Será que tem algum secret ali embaixo? Tem! É, eu não vou ficar lendo aqui no vídeo porque senão vai ficar chato também, né? Upa! Ai! Travou meu analógico! Pula! 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 Minha loja tá travando! Não dá uma girada nele que ver se ele solta. Ah soltou! Cara, se esse meu controle estragar eu vou ficar muito puto da cara. Porque ele foi caro pra caralho! Não tem tempo para質as. Não tem tempo para respostas. E e você? O que é você? Por que você não vem comigo? Os ratos sempre têm seu próprio caminho. Não há tempo para responder. Não há tempo para responder. O que é você? Por que você não vem comigo? Os ratos sempre têm seu próprio caminho. Ah, consigo. O que é isso aqui? Vai cair o corpo do cara? Opa. Ah, bom. Ah, agora que eu não preciso, eu acho, né? Um kit médio. Cai aí. Ai! Eu esqueço que não dá de passar rápido, cara. Eu tenho que pular. Vou pular. Valeu. Não vai morrer todos, né? Não vai morrer todos. Ah, tá! Será que eu tenho que ir de primeira, cara? Vou tentar não parar ali, senão ele já tá cansado de morrer também. Não, cara! O que eu tenho que fazer? Dois e ele não pula. Vamos pensar, vamos pensar. Não, não dá de voltar. Ah, pula sim. Um monte de bicho cai. É... Pro outro lado, eu acho. Um porãozinho. Porão não, não é. Um alçapão. Um alçapão. Um alçapão. Um alçapão. Um alçapão. Não, não. Hum. Minha guia verdadeira deixou este mundo há muito tempo. Você salvou minha vida apenas para me matar? É algum tipo de teste? Você está fazendo muito bem, meu amigo. Você está quase perfeito. Aqui, diga-me quando você está pronto. Vamos, 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 vamos. Não todo mundo está tão longe. É sempre difícil ficar com os seus braços e ficar vivo. E ainda mais com isso. Espere! Eu preciso encontrar meus amigos. Um deles foi morto no caminho para o ponto de segurança. O ponto de segurança. O que é que? O que é que tem alguém? Não dá que eu seguir ele? As paredes estão fulls de fotografias. Eles parecem como símbolos para navegar pelo Labyrinth. Como é que é? Ai, eu consigo... Morri de novo. Deve ser ali alguma coisa por cima. Tem tipo uma passagem ali como se fosse um duto de ar. Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Já mexei. Olha lá. E agora é? Ah, tá. Ah, tá. Eles só ganham ele. Cara, isso é trolação, cara. Como é que eu ia saber que ia ter um buraco aí, porra? Isso é sacanagem. Isso não se faz. Isso incomoda, às vezes. E o meu analógico ainda tá dando umas travadas e eu tô começando a me irritar. Não sei, acho que eu vou ter que... Não sei, será que entra poeira? Ou não sei se... Tá girando ele, galera. Ah, gira, gira analógico. Vai, p... Ah, porra. Não era isso. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Agora pula, pula, pula. Pula, pula. Ah, agora eu tenho que ir descendo aqui. É, aqui. Ah, porra! Como é que eu... Cara, como é que faz isso? Eu tô apertando! Ah, não. É LT. Eu tô apertando. Botei o errado. Eu tô apertando. Deixa eu apertar. LT. Baneu! Tá de sacanagem comigo, né? Só pode estar de sacanagem comigo. Será que eu tenho que apertar o de correr também, cara? Eu vou tentar mais uma vez e eu vou dar um... Ah, não! Tá, eu vou dar um corte no vídeo aqui. Até eu conseguir fazer essa merda aí pra... Senão vai ter duas horas de vídeo. Já volto. E aí? 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 Vamos, 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 vamos. Cara, estou dizendo que o cara é um engenheiro, o cara tem um elevador. Quando o tempo muda, os homens devem mudar, Sr. Wayne. O ratão sabia que o mundo ia acabar mais tarde, então eu construí minha escuridão aqui. O cão maluco nunca vai procurar uma ratão vivo em uma caça de ratão. Mantenha-se em casa, e não se preocupe com o cheio. Resto agora. Pegue o que você precisa. Por que o diabo me trouxe aqui, velho cara? Ele deveria ter voltado até agora. O ratão tem um filho. Ele pode sair. O exterior não o cair. Ele deveria ter voltado até agora. Ele deveria ter voltado. Eu sei onde ele está. Ele gostaria de voltar para o que já era o seu casa. Mas agora é nada mais do que um pão de gás. O ratão ouve o perigo. Você pode me ajudar. Você pode procurar, certo, Sr. Wayne? Eu já disse, eu preciso encontrar meus amigos. Help o ratão. E o ratão pode ajudar você, Sr. Wayne. O ratão ouve muitas coisas. Ele pode encontrar onde seus amigos são. Talvez mesmo sua família. Encontre meu filho antes desses homens. E você saberá o que o ratão sabe. Um olho para um olho, certo? Isso está tudo bem. Eu tenho um dinheiro para pagar você por salvar minha vida. Seja o que você precisa antes de continuar. Estou com medo, Sr. Wayne? Como se fosse um perigo que você estava fazendo? Não, obrigado. Eu tenho uma conquista. Eu tenho uma conquista. Bom, muito obrigado aí para todo mundo que assistiu. Todo mundo que curtiu o último vídeo. As minhas visualizações do último vídeo bugaram. Não sei se vocês viram. Não saiu do 301. Mesmo tendo mais likes que os 301. Não saiu daquela porra. Já estou tentando falar com o YouTube e eles não me respondem. Mas deixa assim, na real. Daqui a pouco eu desbugue e tal. Então eu queria agradecer a todo mundo que curtiu e comentou. Eu peço que me ajudem aqui com esse vídeo também. Se der, comentem e curtam. Eu preciso de comentários, principalmente para saber o que querem que é melhor. O que que eu devo melhorar, o que que eu... Se quer falar que eu sou um merda, pode falar aí que eu sou um merda. Pelo menos você está comentando, entendeu? Se não gostou, dá um dislike, cara. Porque é importante também saber o que que está sendo reprovado e o que que está sendo aprovado. Muito obrigado por tudo. Valeu, tchau!